E aí galera, vamos começar mais um vídeo aqui no canal Vamos gravar uns carrinhos aqui no encontro aqui Espero que vocês gostem, vamos lá né Vocês sabem que eu não gosto de muita conversa, já se inscreve no canal e vamos lá Aqui tá os carrinhos O daqui veio comigo Space Ali é a Saveiro né Encostando tudo como a gente gosta Aqui os carros dos parceiros Polozinho de Kamaçari, 00 A Spacezinha que tá linda com essas rodas aí Tá linda, linda, linda Ali a Saveirozinha de Kamaçari também E o Astrazão também de Kamaçari Lembrando, fixa, vamos pai É aquela fixa Muitos vão dizer que é A Mas é fixa E ali tem mais carros, ó Civiczinho na R18 Corolão NIRVUS Na A Difícil de encontrar, mas O que achamos? É raridade achar isso aqui Pelo menos é o primeiro que eu vejo E ali tem mais carros Parar pra conversar com a galera e volto falar como gravar pra vocês Roda rodada no evento pra ver mais carros Mas O gramadozinho aqui ficou show Dá pra fazer uma senhora cena C4zão C4zão Esse carro baixo é bonito C4zão Apenas sei que roda é não, mas é bonito Vindo, ó É, o gol tá bonito Vai viajar aí, ó Vai viajar aí, ó Carroga, ó Que par, cara São os antigos Busquinha a sério, vô, véi Já é verdinho Ó, o dozinho, ó Ó Goiagemzão Lindo, lindo, lindo Aqui é paixão, véi Aqui é paixão Pega essa cara, mano! Vai interna a zona! Vamos aí na fila da medição! Aô, Diego! Sobra de Arte está aqui! Olha o outro gocinha! Tudo obra de arte de Diego! E esse daí é fixa! Esse cocinha aí! E o daí também! Dois fixa! Sabazinha, né, galera? Faixa também! Pode ir mais calma! Bob Mascal! Ó o palhozinho também na... E essa cor aí, galera! Difícil de ver uma Space com essa cor! Galera, a câmera está querendo descarregar! Eu acho que vou ter que começar a gravar com o celular aqui! Talvez a qualidade não fique tão boa! Mas... A gente não pode ficar sem gravar! Pega a boca! Aqui é a fila da medição, galera! Celtinha! Ônix! Ônix! Que prisma! Agora! Olha o Pau Luzão! Bem no Paraxodo! Baixa ele! Coralão! Prismazão Olha o polozinho Polozinho pra mim é Nars 18 Não é meio que esse negócio de polo é 20 Não, que polo pra mim é Nars 18 Olha que coisa linda Olha, celtinha A mesma coisa é Civic Civic pra mim tem que ser Nars 18 É igual a de Civic e Nars 20 Pra mim não cola É lindo demais Imagina galera, essas rodas aí Na saba Essas aí que eu queria botar na saveira Eu achei ela linda Aí galera Saveirazinha Tive que começar a gravar com o celular Porque A câmera inventou de querer descarregar a bateria Olha o tanto que tem Adianteira Será que tá baixo E o astrazinho aqui Baixo tá aí E é zero esse carro E é zero esse carro Zero demais Zero demais A câmera inventou de descarregar a câmera Se eu inventou de descarregar É complicado Mais E a altura Vamos que vamos Pegar pistão E aí E aí E aí